Eu tô gravando aqui a rua Ah, aqui eu quero ver o que eu vou falar É ternente da humanidade ao nosso atelo Pois Jesus disse que somos todos e nós Pois Jesus disse que Jesus é um homem Jesus disse que é um homem que vai comer lá Não tem nada, não tem nada Faz o bem ver do canal E cultivá-los com carinho e proteção Não mais verá a violência em sua terra Levar a paz é com Deus e com Cristo E a liberdade